Olá, eu sou o Tami Luciano, muito feliz de gravar mais um vídeo pra você, diretamente da plataforma Casa de Escritora. Eu começo pedindo pra você deixar o seu gostei e o seu comentário, que ajuda muito o canal Tami Luciano. As minhas redes sociais estão aparecendo aqui na tela e eu convido você a vir conversar comigo no Twitter e Instagram por aí. Se você quiser ser um apoiador da Casa de Escritora, é simples, compre o livro meu. O link está na descrição desse vídeo, ou se você achar melhor, digite Tami Luciano. Na sua loja ou livraria de preferência de tweets, como vocês estão vendo. Eu estou me arrumando aqui, porque hoje é dia de gravação e aí eu daqui a pouquinho vou separar aqui umas duas, três peças, porque aí eu subo lá pra cima pra Casa de Escritora e já tenho mais ou menos um roteirinho de tudo que vai ser gravado, o que eu vou apresentar pra vocês. E é isso, vocês vão conhecer um pouco da minha rotina. Vocês têm curiosidade? Vocês gostam? Eu adoro assistir vídeo assim, gente. Adoro assistir vídeo assim. Então, eu estou aqui, ó. Vou passar um pozinho. Eu não faço, assim, tanta maquiagem não, mas tem que fazer alguma coisa, né, gente? Porque, se não, depois eu me arrependo. Quando eu vejo o vídeo pronto, eu falo, pô, isso a galera não merece, né? Eu estou aqui só pra dar um brilhinho, tá? Eu não faço cara make mega produzida, não, gente, porque eu acho que não fica muito legal se eu fizer muita maquiagem. Então, agora eu vou fazer aqui, ó, só um pretinho assim, muito sutil. Vocês sabem que eu sou uma pessoa que eu borro o olho, né? Eu vou, faço a maquiagem, depois eu olho, e eu estou com alguma parte do meu olho borrado. Bom, é isso. Vejo vocês lá em cima. Eu vou aqui terminar essa maquiagem, escolher umas roupinhas que eu vou usar, tá? E é isso, gente. Trabalhar pra vocês é algo que eu adoro fazer. Então, ó, deixa sua curtida, seu comentário, me ajuda aí, tá? Beijo grande e até daqui a pouco. Primeira coisa que eu faço quando eu chego aqui, ó, é ligar o ar. Agora tem esse cenáriozinho aqui que eu estou querendo gravar algumas coisas mais teatrais, né? A gente colocou aqui, ó, deixa eu abrir, vou fechar aqui pra vocês. A gente colocou ela fotos. Coloquei a câmera aqui, meio de qualquer jeito, só pra falar com vocês rapidinho. Enquanto eu estou organizando a parte de cenário, também minha roupa já tá ali, né? Eu até coloquei essa blusinha aqui que eu vou gravar uma parte com ela. Eu também tenho um roteirinho pra seguir. Então, por exemplo, hoje eu quero gravar pra vocês um trecho de livro, que é algo que eu adoro fazer, né? Porque eu uso um pouquinho o meu lado atriz. Também tem uma mensagem muito especial que eu vou dividir depois com vocês. E essa gravação aqui desse cenário todo. Hoje eu achei que eu ia... Que iria dar tempo, né? De eu gravar outras coisas, mas não vai dar. Por quê? Porque eu também quero usar uma parte da minha tarde pra revisar meu livro novo. Não posso abandonar meu livro novo. Acabei de gravar pra vocês dois conteúdos até curtinhos. Vocês sabem que eu tenho vídeos aqui no canal que são mais longos, mas eu também tô querendo produzir uns conteúdos mais rápidos. Uma das ideias que eu tinha há bastante tempo que eu tava querendo trazer é a questão do quase interpretar trechos de livros. Porque aí eu traria pequenos trechos de livros usando um pouquinho o meu lado atriz, né? Então, trazer aquele trecho que eu achei interessante pra você que tá aí do outro lado pra te deixar curioso em relação ao livro. Quem sabe você vai ler o livro por causa desse trecho, né? E tem tanta coisa bacana que eu leio que eu sublinho, que eu marco. Então, uma forma também de trazer esse conteúdo que eu vou pegando, né? Da literatura que eu leio pra você que tá aí do outro lado às vezes não conhece o livro e às vezes aquele trecho vai falar Caramba, me identifiquei. Vou ler esse livro. Então, a ideia é essa. Também gravei, né? Esse material aqui que eu tô fazendo pra você contando como é aqui a minha rotina de gravação e um outro que é pra incentivar você a não desanimar. Gente, o nosso trabalho só acontece e as coisas só andam se a gente for produtivo. Tem gente que às vezes acha, né? Que porque o outro já conseguiu algumas coisas tá mais fácil pra ele. Mas, gente, tem dia que eu acordo ainda mais agora, né? Com a Nemi aqui. Tem dia que eu acordo e eu falo assim Ai, meu Deus, tem que gravar. Tem que revisar. Tem que ler. Tem tanta coisa pra fazer. Mas isso também me incentiva, né? Você se sente produtiva. Você quer trazer coisas novas pras pessoas que te acompanham. Então, eu gosto muito de ser produtiva pra trazer pra vocês o que eu tô vendo o que eu tô vivendo com esse mundo aqui de literatura que eu criei. Vale a pena falar nesse vídeo aqui que se eu voltar o meu olhar pro meu passado e pensar assim Ah, um dia eu vou ter um espaço só pra eu trabalhar e com todos os meus livros não é que eu duvidaria porque eu sempre fui muito positiva e sempre acreditei que a vida anda pra frente. mas eu diria assim Nossa, o que eu vou ter que fazer pra chegar até ali? Que trabalho eu vou ter que desempenhar pra eu conquistar isso? O quanto eu vou ter que agir pra fazer isso acontecer? E tá aqui, gente meu cantinho de livros meu espaço pra trabalhar pra vocês que eu espero que vocês gostem muito do conteúdo que eu tô produzindo e eu acho que é isso, sabe? Se você tá aí do outro lado desanimado, sem vontade pensando até em desistir não desiste não sabe? Começa assim guardando seus livros no cantinho que você tiver começa a pensar naquela sua biblioteca maravilhosa que um dia você vai ter sabe? Começa a acreditar no seu sonho acredita mais do que ninguém porque eu também penso que quando vem uma pessoa meio negativa sabe? Aquela pessoa assim que fala assim Ah, isso que você tá pensando aí é loucura e tal quando ela vê a sua garra a sua vontade a sua crença gente ninguém duvida a pessoa fica até meio sem jeito e sai isso acontecia muito quando eu falava, né? que eu ia realizar sonhos e eu percebia às vezes que a pessoa falava nossa, tá adianta piradinha ela tá maluca e eu sabe? Eu lembro também da sensação de vitória que eu tive quando eu vi o meu primeiro livro na vitrine da Saraiva antiga Saraiva que inclusive fui eu mesma que consegui então gente não foi editora não foi ninguém eu fui lá com meus pezinhos então eu acho que é isso é acreditar fazer acontecer né? e não é à toa que você tá aqui comigo talvez pra receber essa mensagem e olha você que tá aí do outro lado também me manda energia positiva porque essa troca ela faz a gente ficar muito forte fortalece essa nossa comunidade né? faz com que vocês fiquem curiosas a respeito que eu tô produzindo eu também fico curiosa a respeito que vocês estão pensando por isso que eu tenho perguntado muito tudo que eu falo eu falo o que você acha disso? me conta é tão bacana essa troca porque isso alimenta que eu não pare que eu não desanime que eu traga sempre conteúdo pra vocês e é isso gostaram do vídeo de hoje? eu adorei produzir esse conteúdo pra vocês tá? se você gostou de conteúdo assim deixa aí nos comentários que eu posso gravar outros dias de outras gravações e conversar sobre outros assuntos com você espero que esse vídeo tenha te trazido muita energia muito ânimo pra você não desanimar tá? e deixa aí nos comentários o que você achou que é sempre muito importante pra essa nossa troca tá? beijo grande e até o próximo vídeo tchau 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 tchau